Salve rapaziadinha, Rafael Araújo na área, Comunidade Music Business Brasil. Hoje estou aqui com o meu grandioso amigo Vadeco, monstro aqui da música. O Vadeco trabalha na música há muitos anos aí. Quantos anos já é, Vadeco, de música? Pô, uns 25. 25 anos de música. Hoje o nosso assunto aqui, o nosso bate-papo é sobre áudio para filmes, para cinema. Me lembro que estava em um outro estúdio aqui do Vadeco há muitos anos atrás. Cheguei lá e ele estava fazendo áudio. Inclusive, hoje cheguei aqui também e estava a mesma coisa acontecendo. Ele estava fazendo áudio para desenho animado, cara. Ia ser um puta de um trabalho como produtor musical, como engenheiro de áudio, sound designer. O sound designer ali na hora das vozinhas do desenho ali tem que ser monstruoso, né, velho? Como é que é isso? É, muito legal. Pô, primeiro massa estar participando aqui, sensacional, muito bacana. E poder dividir com vocês aí um pouquinho do que a gente conhece e poder conversar sobre a nossa trajetória. Pô, eu acho que é sempre muito inspirador você trabalhar criando som para alguma coisa, né? Seja para um objeto inanimado, que pode ser uma porta, pode ser um, sei lá, um barco, quanto para um personagem. Eu acho que a ideia de personagem é muito bacana, porque não é você copiar o timbre da voz em inglês e você sempre tem que também trabalhar qual que é a questão da personalidade desse personagem para a gente conseguir transferir a melhor referência em relação àquilo para ajudar a contar a história, né? Então, assim, o som para cinema, para desenho animado, ele sempre tem que estar em função da história, né? Seja criando a voz do personagem, seja fazendo sound design, seja fazendo a trilha, ele tem que ter uma dramaturgia sonora. Eu acho que essa é a grande sacada. Quais são, Vadecão, quais são as habilidades que um profissional tem que ter para trabalhar dentro dessa área, dentro desse universo, para desenvolvendo trilhas para filmes, para cinema? O que tem que ter? Quais são as habilidades que você acha que são necessárias para esse profissional? Eu acho que a primeira, como tudo que diz respeito à música e áudio, é referência, né? Então, a pessoa, a primeira habilidade é ter muita referência, assistir muita coisa, né? Ver como que funciona para criar, para ter ideias, para partir de algum lugar para o processo criativo. Eu acho que a pessoa tem que saber muito do computador, de edição dos softwares, né? Manjar bem dos softwares, essa é uma questão primordial. Sacar muito sobre a questão do áudio, de como funciona o áudio, né? Então, o cara buscar informações do que é ataque, release, coisas que a gente aplica em qualquer área da música, mas na área, quando você está fazendo sound design, é muito importante você ter uma boa noção disso. Às vezes a gente nem ouve o som, só pela imagem dele a gente já sabe mais ou menos como que ele vai se comportar na cena, assim, né? Então, isso, claro, a experiência vai ajudando nisso. E na parte de música, saber de teoria musical e de instrumentos virtuais, que isso vai ajudar bastante no processo ali de... Saber compor também, né? Saber compor. Saber compor, né? Isso não é um trabalho para qualquer um, porque o cara olha uma cena, essa cena de repente traz determinadas... Porque uma música errada numa cena certa pode transformar toda aquela cena em outra coisa, né? Então, o cara tem que ter, às vezes, aquela sensibilidade de saber tocar aquele som que desperta aquela emoção, é mais ou menos isso, né? Total. E eu acho que a música e o som, eles ajudam a contar a história e a prever e a direcionar um pouco do sentimento, né? Então, imagina, uma cena do Tubarão com uma música meio circense, você vai achar engraçado. A mesma cena do Tubarão com uma música do Tubarão, você vai criar uma expectativa de tensão, de tal, né? Como é que você se descobriu nesse universo, Vader? Como é que você falou, pô, você era músico, a gente se conheceu, acho que a gente se conheceu e já estava trabalhando nessa parte, né? Já estava trabalhando um pouco. Mas como é que você se descobriu nesse setor, assim, você falou, pô, isso aqui é uma parada que eu curti, que eu acho que é interessante? Eu acho que foi uma coisa meio, quase que como sobrevivência. Eu vi que a música autoral popular, como eu vinha fazendo, ela não ia fazer com que eu chegasse no lugar que eu gostaria, que seria independência através da música, né? Eu peguei e mapeei, pô, dentro disso, dentro da música, o que eu posso fazer que possa me dar algum recurso financeiro pra eu ser independente e continuar trabalhando? Dentre as opções veio a ideia do cinema, que eu tive a oportunidade de sincar uma música minha num filme, ver isso na tela como funcionava e falei, opa, aí tem um mercado que de repente posso começar a atuar. E daí comecei a atuar. Mas eu sempre gostei de trilha sonora, de filme, sempre. Então é uma coisa que eu digo que foi por uma questão de sobrevivência, mas na verdade eu já sabia que eu queria fazer isso, porque eu sempre gostava, ouvia, né? Então, pô, na época que era difícil, eu lembro quando sou o primeiro Batman do Tim Burton, eu lembro que eu fui atrás da trilha, que eu queria a trilha, o Score Music, e no fim eu acabei comprando o disco do Prince, que achei muito legal, mas o que eu queria mesmo era a trilha com orquestra e tal, né? Então, assim, eu sempre tive essa relação e foi meio natural, mas também foi uma escolha, um potencial de mercado que de repente eu não tinha tanta noção. E como é que tá o mercado brasileiro? Como é que tá o mercado internacional? Como é que estão as produtoras de áudio brasileiras no impacto da música como um todo? Como é que tá essa história? Eu acho que aquilo que a gente tava conversando há pouco, a coisa tá convergindo, tá se misturando tudo, né? Então o cara que faz música pra cinema faz música pra vídeo do YouTube, quer dizer, e esses produtores audiovisuais, eles precisam de música, então o mercado tá, pô, tem muita gente precisando de música. O cinema brasileiro tá bombando, né? O cinema brasileiro tá bombando, a música pra séries de TV bomba, assim, tem muita produção, né? E eu acho que no que diz respeito à questão de websérie, série, né, de outros dispositivos e outras plataformas também, né? Então você tem um monte de webséries sendo produzidas, a galera tá precisando de música, tá precisando de sound design, precisa de... Então é um mercado sempre em expansão, a coisa tá bombando. E você sente que aqui na tua produtora, aqui na Astrolab, você tem uma demanda maior de trabalho em que área, mais ou menos assim? Na área de desenho animado, na área de filme, ou é tudo meio... É, nos últimos tempos a gente tem trabalhado muito com conteúdo pra criança, muito desenho animado, mas pintam coisas adultas também, né? Então, como a gente já vem trabalhando nessa área de desenho animado já há uns 10 anos, as pessoas ligam bastante a gente nessa, enfim, nessa linguagem. Mas a gente tem feito trabalho mais adulto também. Eu fiz um filme super bacana, que é um filme italiano, super... um filme mais arte, assim, bem experimental, bastante ruído. Trabalhei só com arco na guitarra, uma coisa bem experimental, assim. Foi super bacana. Mas é uma coisa mais adulta, assim. A gente... eu gosto de dizer que a gente tá disponível e aberto pra qualquer oportunidade e pra qualquer desafio. E o que faz a gente se sentir seguro a essas oportunidades e desafios é justamente a referência. Eu sou um cara que ouço desde música eletroacústica, música eletrônica, música MPB, então eu me sinto minimamente preparado pra conseguir executar algo, pelo menos no nível básico, médio, pra se conseguir contar aquela história, assim, né? E o Folley? Folley? O Folley é muito legal. Tem a função... Fica pra galera o que é o Folley. O Folley... existe o Jack Folley, que foi o cara que idealizou essa ideia de Folley, que ela é dividida em três partes, o Footsteps, o Clothes e o Props. Footsteps são os passos, Clothes são os barulhos de roupa e Props são objetos de mão. Então o cara pegou a mão, um cabo, um negócio, esse vai gerar um som e a gente reconstrói isso também. E existe uma função muito bacana que é o Folley Artist, que é o cara que fica vendo a imagem e sincronizando esses elementos. É muito bacana porque você pode criar uma sonoridade que faz sentido pra aquela cena utilizando recursos que não tem nada a ver com a cena. Por exemplo, uma vez a gente tava trabalhando numa desenho animado e precisava fazer o som da capa de um vampiro, assim. E a gente já tinha testado várias coisas. Aí o Vina tava trabalhando junto, meu irmão, Vina, percussionista e, bom, excelente Folley Artist também. Quando chamada ele destrói, é muito bom. E daí a gente tentando fazer algumas coisas não conseguia e o vampiro ele entrava, assim, na cena, assim, né? E não tava dando certo. Ele falou, pô, guarda-chuva. Pegou o guarda-chuva e... Ou seja, o som da guarda-chuva virou o som da capa do personagem. No desenho animado isso rola muito. Muito, muito. Puro Folley, né? Puro. E na Ação Livre também, no live action também. Porque, por exemplo, você pega um Piratas do Caribe, da vida. Muitos dos adereços deles são de plástico. Porque senão o som direto seria muito difícil de captar, né? Então os caras reconstroem aqueles barulhos de correntes e tal ali, né? Sim. Muita coisa é reconstruída em estúdio depois também, dublado, né? Pra você ter uma resolução de áudio, uma qualidade de áudio que não atrapalha contar a história, né? Então... E é muito bacana, porque esse trabalho é um trabalho meio de garimpeiro, assim, né? Você tem que ir buscar aquele som específico. Até a gente tá discutindo pra fazer um pacotezinho de alguns sons criativos de sweeps. Uh! Ah! Umas coisas assim, sabe? Enfim, pra utilização nesse tipo de recurso também, né? Porque a gente precisa o tempo todo estar lidando com essas bibliotecas. Porque o áudio no cinema, além da música, tem o áudio da situação, da cena em si ali, né? Vocês aqui dentro da Astrolab, esse áudio, digamos assim, o cara tá lá, o diretor de filme, tá lá fazendo o seu filme. Daí, vocês aqui compõem as questões das trilhas, trabalham com foley também? Também. A gente oferece... Mas aquele áudio final do filme, não, né? Aquele... Faz também. A mixagem final também. A mixagem final a gente faz também. A gente, enfim, faz o projeto do início ao fim, assim, a gente... Aí cada caso é um caso. Por exemplo, a gente fez um trabalho pra TV Record que era só foley, de uma série deles. Então, os caras contrataram a gente só pra fazer passos, roupas e papel. Era um seriado que se passava dentro de uma delegacia, tinha muito papel, assim, processo, assim, né? A gente gravou papel pra caramba. E a gente só foi contratado só pra isso. Quem fez a finalização foi o pessoal da Cine Color em São Paulo, quem fez a trilha foi outro pessoal que não lembra onde. E a gente só fez esse pedaço. Mas tem projetos que a gente pega, é tudo. Desde a dublagem, desde a gravação inicial, da trilha, do... Eu me dedico muito à parte da trilha sonora, mas hoje em dia também a gente acaba delegando funções de trilha pra outra galera que trabalha aqui junto comigo também, que é o Júlio, que é o Cleuson, com o Beto. E, enfim, a gente tá sempre disponível e disposto a tentar fazer o melhor trabalho possível e ajudar a história a ser contada. Sim. E aí também é curioso a gente saber que o áudio é a última coisa que se faz no filme, né? Então, primeiro tem que o cara lá tem que filmar tudo, o técnico de som lá da gravação da cena tem que... Som direto. Captando tudo certinho. Se chegar na tua mão meio zoado, fodeu já, né? É, mas às vezes vem coisas bem que a gente tem que fazer um trabalho de reconstrução. Reedição, retudo, né? Redição, é. Isso acontece. Mas faz parte do trabalho, né? E aí é super bacana também. Você vê como chegou e como tá ficando, né? Você é bem, assim, é bem artesanal. Faz até mágica, né? Faz, faz. Teve uma cena uma vez que a gente tinha um cara, um negócio que foi gravado em espanhol e daí a hora que o cara falava, era um personagem que aparecia e falava o negócio e sumia. E daí tava estourado o som. Daí a gente chamou um amigo argentino pra gravar só o trecho do cara. Só... Olha, olha, olha. Tem que fazer um simp-lip ali. Fazer um lip-sync. Lip-sync certinho ali, né? Total. Trabalhoso às vezes. Trabalhoso, mas faz parte do trabalho, mas é legal, né? Sim, sim. Aí essa história de você deixar o áudio pro final tem um lado que às vezes é complicado porque às vezes a gente tá trabalhando com uma agenda muito emergencial, assim, apertado, né? Então a gente gosta de se envolver com os projetos antes, porque a gente consegue já meio fazer um plano pra gente não ficar maluco no final da etapa do projeto. E essas cenas vão vindo por partes ou é toda uma porrada, tudo junto de te vir e isso vai vindo por pedaços? Como é que é? Depende. Com animação a gente gosta de trabalhar em cima do storyboard já, uma ideia de tempo, a gente já consegue ter uma ideia disso. Aí com os diálogos a gente já sabe mais ou menos como vai funcionar as cenas, mas a gente não se encanada muito preciso nesse início porque senão a gente vai ter que se encalar de novo. Então daí nos últimos cortes a gente vai recebendo material e estabelecendo mais em cima da hora, assim. O problema é que sempre atrasa, né? Porque o pessoal fala, ah, o áudio não dá nada, é só botar lá, mas não é. Existem padrões técnicos. Sim. Existem questões técnicas de transmissão, por exemplo, a TV, o canal X quer uma mixagem X, o canal Y quer um nível específico, o cinema quer o... Exatamente. Para cada mídia, para cada, enfim, plataforma vai ter um padrão específico, né? E daí a gente também tem que considerar isso. O pessoal acha que é só exportar, não é? Cada um a gente vai ter um... Uma limitação de frequência e tal. Exatamente, uma limitação de dinâmica, principalmente, né? Mas enfim... E essa responsabilidade é de vocês, de entregar isso? Ou eles pedem, ou eles nem precisam pedir, você já entrega nos formatos diferentes? Não, a gente sempre precisa que eles peçam cada delivery que a gente chama dentro do padrão específico que eles vão precisar, né? Então, por exemplo, a gente terminou um filme agora que a mixagem 5.1 vai ser feita no Rio. Então, a nossa mixagem estéreo, que está circulando nos festivais, eu só consigo garantir a mixagem como está somando o filme e saindo daqui. Agora vai ser mixado em outro lugar o 5.1, eu não consigo garantir a mesma mixagem, a não ser que eu esteja lá junto com o técnico. Ao mesmo tempo, já conversamos com o técnico que vai fazer, ele já entendeu mais ou menos, a gente manda o setup, a sessão para ele, ele vai trabalhar em cima dela, mas ele não vai aproveitar muito do que a gente fez aqui. Tem que refazer tudo. Vai ter que... a mixagem inteira, ele vai ter que refazer. Aí a gente tem uma referência. Mas no caso daí, é possível você transformar isso no que está estéreo para 5.1? Como é que... Dá, só que você pode transformar o que está estéreo em 5.1, mas você vai ter limitações criativas ali, você vai fazer uma conversão que não é... Então, por esse motivo, a gente está mandando a sessão aberta, para ele poder ter opções de mixar mais legal o 5.1 conforme a sala deles. Só que com isso, você também muda um pouco algumas escolhas que a gente fez aqui, vão ser mudadas lá, né? Então, às vezes o diretor pensa, ah, vai ficar igual, o cara está gostando muito aqui, beleza, está gostando muito aqui, lá ele vai ter que acompanhar porque vai suar diferente. aqui você tem, a gente está mixando um estéreo com um LR, duas caixas, lá você vai ter 5, mais o sub, então você vai ter um espaço de pan muito maior, talvez dê a sensação que está faltando alguma coisa, enfim, daí só na sala que a gente vai... Então, essa é mais uma habilidade que o cara que trabalha nesse setor tem que conhecer, né? Perfeito. Tem que ter também, né? A dinâmica de como lidar com os diretores, as expectativas, né? E entender essas questões técnicas aí, tudo mais, né? Sem dúvida. E, além de tudo, conhecer milhões de músicos, porque às vezes precisa de determinados instrumentos. Vou gravar um digeridu aqui. Eu não toco digeridu, e agora? Como é que faz? A gente busca, de repente, às vezes banco de som, ou às vezes você tem que chamar o cara para gravar, porque é muito específico, né? E daí você tem... E daí também tem que lidar com o orçamento. Talvez o cara não tenha grana para pagar o digeridu. O que que daria... Teria uma sonoridade meio digeridu que levaria o cara que está assistindo para aquele lugar? Ou o cara vai pagar alguém para gravar, né? Então você tem o cara que é o... Existe até o supervisor, né? Que é o cara que vai entender, mais ou menos, como que ele pode utilizar o orçamento para chegar onde o diretor quer, né? Só que a gente não tem essas funções muito específicas no Brasil, porque a gente sempre tem muito pouco orçamento. Então eu sou o compositor, o músico supervisor, o sound designer, o audio supervisor, quer dizer, e aí a galera aqui também. O Júlio é o cara que edita, que grava voz a mais, que não... Então a gente acaba tendo que executar várias funções ao mesmo tempo. Eu acho que isso também é uma característica importante, porque no Brasil é importante que você seja meio polivalente também, para você conseguir... Multitesque ali, né? Multitesque, total. E esses bancos de sons aí, existiam os bancos de sons Hollywood Free, que a galera pode estar usando e tal, né? Mas geralmente essas produtoras de filmes recorrem bastante a isso, esses bancos de sons? Tem algumas coleções, tipo Hollywood Edge, que você tem que pagar. Não é barato, é caro. Uma coleção hoje para você, que a gente tem aqui, por exemplo, liberada, custaria aí uns 10, 12 mil dólares o material que a gente tem. E a gente sabe que deveria ter muito mais, assim, poderia ter muito mais, né? Opções de sons. E você tem que... São investimentos. Então você tem que investir no banco de sons, você tem que investir no software, você tem na capacitação. Tem um investimento, um processo de investimento grande. Agora, lógico, quando a gente faz um longa-metragem, como a gente fez, por exemplo, um desenho animado Brichos, que é um desenho que teve 128 canais de áudio, a gente está usando esses arquivos. Agora, quando uma pessoa vai fazer um negócio menor, sei lá, uma série de dois minutos para a internet, os royalty free, eles vão ser suficientes. Mas o mais bacana mesmo é você gravar. Você chegar e gravar. Pô, você chegar e gravar a porta. É o teu som daí, né? É o teu som. E dentro do universo do cinema, você tem sentido... As pessoas têm usado bastante músicas já pré-existentes, assim, nos filmes, ou eles preferem usar mais uma música, uma trilha feita exclusivamente para... Como é que está essa parte? Eu acho que tem os dois casos. Tem rola a abertura para músicas? Eu acho que os dois casos rolam, sim. Até porque a ideia de sim, que está crescendo muito, e você colocar uma música no teu filme já conhecida vai ajudar o teu filme também, né? E eu acho isso importante porque também começa a ter um reaproveitamento, uma reciclagem de um acervo que está à disposição, comercialmente é importante, juridicamente é importante, para que os diretores entendam... Nesses cartazes dessas músicas são feitas exclusivamente para os filmes ou músicas já pré-existentes, né? Isso aí... Então você... Isso é um... Usa-se... Porque às vezes as pessoas têm músicas e querem colocar nos filmes, né? E aí, de repente, dá uma esperança para eles lá. Existe essa possibilidade. Claro, com certeza. Eu acho que as pessoas que fazem música e querem e têm a ideia ou sonho de colocar suas músicas nos filmes, eu acho que tem maneiras de se produzir essas canções, essas músicas, e tem que separar, né? Tem que produzir, mandar para as pessoas, para as pessoas entenderem, para as pessoas conhecerem, né? A gente sabe de várias histórias do cara que, pô, estava numa cidadezinha na França, de mil pessoas que fez uma musiquinha e, de repente, o diretor de um filme X viu e falou, cara, pô, e a coisa rora, né? Então, o lance é a gente estar disponibilizando, mostrando, né? A única maneira das pessoas conhecerem a gente é a gente mostrar o que a gente tem, né? Então... E uma dica que você dá aí para quem está, de repente, pensando em adentrar esse universo aí, trabalhar em cima disso, o que um moleque hoje tem que fazer para... Eu acho que para aquela pessoa que sonha em fazer música para cinema, para séries e etc., é muito importante estudar e referência, que é estudar também, né? Eu acho que é isso, é estudar música e ouvir tudo, assim, né? Porque se você consegue mostrar para alguém que você consegue fazer, sei lá, um heavy metal para aquela série, você consegue fazer algo mais eletrônico para aquela série, você consegue fazer algo mais orquestral, se você tem essas skills bem na mão, assim, você vai conseguir mais trabalho e o trabalho vai te trazer experiência, né? E lógico, de repente, num momento você fala, pô, eu preciso de um negócio eletrônico e eu não tenho tanta manha, pô, eu vou falar com o Rafael, que é o cara disso aqui, pô, Rafael, tem uma grande... Nessa, vamos juntos? E daí você vai ampliando o teu horizonte, as tuas possibilidades e seguindo, né? Eu acho que é isso, é estudar e referência, né? É isso. Vadecão, sempre aquele grande prazer. Muito demais. Obrigadão, rapaziada. Valeu aí. Vadeca Astrolab aí, hein? Fiquem de olho aí. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu. Show.